Bom dia. Bom dia, doutor Inés. Bom dia, senhorita. Doutor Inés, por que o senhor decidiu se candidatar à presidência da República? Por uma razão extremamente simples. Eu sou um cidadão que vive do seu trabalho, como tantos outros cidadãos no país. Um cidadão que estuda desde nove anos de idade. Época, aliás, em que saí daqui desse estado. Ah, perdão, época em que cheguei aqui. E tendo uma vida inteira apenas dedicada a trabalho e a estudo. E observando um quadro de absoluta desesperança da população em relação ao futuro político do país. Olhando em torno e vendo os dirigentes políticos da nação serem extremamente mal preparados. E agindo de forma diametralmente oposta àquilo que seria o anseio de toda a população do país. Por ver tudo isso. E não entrever num horizonte. Uma perspectiva razoável de resolver os problemas mais candentes do país. Eu, que tinha passado a vida inteira dissociado do quadro e posição passiva. Zanguei-me. Resolvi estudar o assunto, quer dizer, legislação eleitoral. Fundar o partido político e candidatar-me à presidência da República. Foi exatamente por isso. Por nenhuma outra razão. E o senhor acredita que o voto, para o senhor, foi voto das pessoas que resolveram, de uma maneira ou de outra, manifestar a sua insatisfação com o governo atual, com os políticos tradicionais? É difícil. É extremamente difícil responder com propriedade a pergunta, por sinal bem formulada da senhora. É difícil. Eu lhe digo por quê. Havia registrados 22 candidatos. 11, cujos nomes eram repetidos quase diariamente pela imprensa. Aliás, dizia-se, 11 candidatos para valer. E outros que alistavam por outras razões, não sei quais. Eu pertencia ao segundo grupo. Não me permitiram participar de nenhum debate. Dentro dos 11 candidatos, os principais. Não me permitiram exprimir minhas ideias em nenhum programa. Com exceção do programa do senhor Jô Soares, a quem devo essa gratidão. E do senhor Ferreira Neto, em São Paulo e TV Rio, do Rio de Janeiro. Nada mais. Quer dizer, não participei do palanque eletrônico. Não tive uma hora em horário gratuito dos partidos. Ora, se com tudo isto, veja a senhora, falando apenas durante 15 segundos. Se eu conseguir nos grandes centros, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia, estar entre os 11, deslocando às vezes o senador da República, o senador Camargo, os Camargo, às vezes deslocando o doutor Caiado, e muitos outros estados conseguir também estar entre os 11, é difícil dizer que foi protesto. Teriam sido votos também de... a senhora nem usou essa palavra, perdão. Teriam sido votos de insatisfação também aqueles dados para o doutor Aureliano, em alguns estados, para o senador Camargo. É difícil responder. Por que não ao senhor Marronzinho, que estava com aquela faixa? Eu insisto, é difícil. Agora, uma coisa ficou clara para mim, muito clara. É que... Eu insisto, a mensagem era forte, né? E tanto ela atingia o cidadão no seu cerne, no seu imo, né? Lá no interior do seu ser, tanto era assim que hoje, quando eu saio às ruas em qualquer cidade do Brasil e já repetisse mais de seis cidades, Vitória, Manaus, Porto Velho, agora recentemente Rio Branco, Rio de Janeiro, Minha Terra, eu noto simpatia da população, né? Claro que há uns que gritam, uns que ficam assustados, como se eu fosse venusiano, nem marciano. Mas há alguns, e eu não sei definir o percentual, mas um número razoável, que é o número com que eu conto para estruturar o partido, há um número razoável de pessoas que se aproximam e hipotecam solidariedade às ideias, àquilo que foi apresentado de forma clara. E eu quis dizer para a senhora que se eu não disse com certeza se foi ou não insatisfação, é porque é difícil responder. Porque é o outro lado da medalha também. Há as pessoas que não votaram, que gostavam das ideias, mas não votaram porque diziam assim, não tem chance. A história do voto útil, tantas vezes repetida. Eu também não saberia explicar por que as crianças gostaram tanto também, não sei explicar também. Bom, agora então mais uma pergunta que com certeza o senhor já deve ter respondido algumas vezes. Qual a sua expectativa sobre o governo de Collor de Mello? Veja, senhora, não pode haver incoerência. Em nenhum momento eu disse que eu acreditava nos senhores candidatos. Se acreditasse, eu mesmo não teria sido candidato. Seria uma estultice. Não faria nenhum sentido isso. Mas a situação agora muda. Nós estamos diante do que se chama o poder constituído. Eu não sou desordeiro. Eu sou homem que gosta de ordem, de respeito. E respeita a autoridade constituída. O que eu espero como cidadão de sua excelência, o presidente da república, é que ele cumpra aquilo que ele está dizendo. Eu não sou só eu que espero. A senhora perguntou qual é a minha expectativa. A expectativa é de todos os cidadãos do país. Nós esperamos que todos os pronunciamentos feitos até agora se transformem em atitudes de fato. Se isso ocorrer, eu seria o primeiro a dizer, olha, eu me enganei. Seria o primeiro a dizer. Por exemplo, agora, nesses próximos meses, eu quero crer que, e ninguém tem dúvida sobre isso, a inflação tem que ser corrigida. Porque, senão, é um desespero. Nós estamos à beira do caos. Se nós, que pertencemos a uma classe média alta e podemos ter acesso a diversos bens, estamos mal. Imagine as pessoas que vivem com salários irrisórios. Comemorando uma inflação de 51%. Então, eu acredito... Oficial, né? Então, eu acredito que sua excelência, presidente da república, deverá tomar medidas. Não tenho dúvida sobre isso. Agora, medidas naquilo que conserram em aconter a inércia da inflação, o processo inercial. Quer dizer, a inflação de hoje e determinada de amanhã. Agora, naquilo que se refere às mudanças estruturais, quer dizer, aquelas mudanças nas causas verdadeiras da inflação, aí eu não sei. É pensar sobre o futuro que vai ocorrer, mas não sei. A posição nossa é de esperar, né? Porque eu pergunto às minhas vezes se o senhor é oposição e eu respondo oposição a quê? Nada foi feito. Vamos esperar o que ocorre. Nós estamos aqui em Belém do Pará, terra em que vivemos de nove a dezoito anos, onde fizemos o nosso curso naquele tempo primário e secundário. Nós estamos aqui com uma conclamação às pessoas que acreditaram nas nossas ideias, ideias de civismo, de ordem, que acreditaram que é possível ser criado um novo modelo de política em que primarcialmente o candidato eleito diz a verdade, independente de qual ela seja, para ganhar ou perder a eleição, às vezes ele dirá a verdade. Essas ideias, nós estamos conclamando as pessoas que acreditam nisso, que acreditaram em nós, para que se unam a nós, que nos procurem porque o nosso partido precisa ter o registro definitivo. Eu sou o presidente do partido, eu estarei aqui no Pará e como já estive em outros estados, Amazonas, Rondônia, Acre, Rio de Janeiro, São Paulo, dizendo o seguinte, com o registro definitivo na mão, nós temos uma ferramenta de trabalho, séria, ordeira, para podermos apresentar candidatos nossos, que falem a nossa língua, nessas eleições agora, ao Congresso, à Assembleia Legislativa. Então, a sua vinda a Belém é especificamente para isso. É essa, senhora. Ok, então o senhor agora pode se utilizar de mais de 15 segundos para colocar, se o senhor quiser, as suas ideias ou de alguma forma... Eu agradeço a senhora a oportunidade, sem dúvida, ímpar, né? Que as redes de televisão estão oferecendo agora, muito embora as eleições tenham acabado, mas é uma oportunidade para que as ideias venham ao lume, né? O que eu quero dizer é que nós não estamos pregando nada de novo, não há nada de extraordinário. O que o nosso partido pretende é que o político eleito seja exatamente aquilo que ele devia ser, nada diferente disso. Veja como é simples. O que nós queremos é que o cidadão, ao passar a ser um deputado federal, quer dizer, ao estar lá no Congresso, ele continue sendo aquele cidadão que era antes, ou seja, que ele lute pela comunidade e que, de uma vez por todas, a gente consiga pelo menos começar, e nós vamos começar a lutar contra esse modelo que é estar... Desmistificar essa coisa de política com o público... Exatamente. Há esse modelo anacrônico, esse modelo obsoleto, esse modelo ultrapassado do nosso país, que vem desde a proclamação da República, modelo de uma classe que perdeu aquilo que há de mais extraordinário, quer dizer, o respeito, né? Que devia exigir para si mesmo. Eu não ataco ninguém em particular. Eu não tenho nenhum preconceito com nenhum cidadão que está nesses caras. Eu digo o seguinte, existe um modelo que precisa ser modificado. É esse modelo. É a troca de favores. É a falta de correspondência entre o que é dito e a realidade. É isso que nós queremos mudar. A mensagem é exatamente essa. Não há nada de extraordinário nisso. Não há nada de fantástico. Como não havia nada de fantástico quando eu dizia, meu nome é Neas. Nada. Entendeu? E, se a senhora permite, o nosso representante aqui é o médio, o doutor Sérgio Figueiredo de Lima, que não está no momento. Está no Rio de Janeiro. O segundo representante é o senhor Manuel Correia, amigo nosso de infância, um homem que nunca foi político, um economista, que me permite que cedo o seu telefone para contato para quem quiser. O telefone dele é 22... Posso citar, senhora? Pode. Com sua permissão. É 222-3074. O senhor Manuel Correia, aqui em Belém do Pará. 222-3074. Obrigado, senhora. Nós agradecemos a sua entrevista e esperamos que o senhor consiga realmente colocar as suas ideias e que desmistifiquem, de uma vez por todas, essa imagem de político ladrão e corrupto. Muito obrigado, senhor.